A hora chegou, vamos todos dar as mãos E lembrar que somos todos irmãos Tantos vão morrendo, tentando encontrar Uma chance, motivo pra sonhar É fácil fingir que não há o que fazer E que alguém um dia vai resolver Somos todos parte de algo bem maior E no fim, queremos só amor Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe, procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Oh, faça o melhor Ter carinho e ter amor Quando houver problemas de solução Basta a atitude Dizer mais sim que não É só abrir seu coração Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Alguns pensam que o problema é de ninguém Mas é preciso ver que ele é seu também Temos que entender Temos que entender Pra mudança acontecer Pra mudança acontecer Você também precisa querer Eu e você, podemos muito Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Assim a gente faz o mundo bem melhor Nós somos o mundo Nós somos os filhos 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 Então vamos começar a dar Vamos começar a dar Há uma escolha que nós fazemos Para salvar nossas vidas Nós somos os filhos Nós somos os filhos Nós somos os filhos Para salvar nossas vidas Então vamos começar a dar O que nós somos filhos Amém.